e que tem tido honestidade para fazer as denúncias. Exatamente. E falando nisso, queria comentar o seguinte, o MST ainda está ocupando várias terras da empresa Suzano, que é uma das maiores latifundiárias do Brasil, se não a maior. E eles deram uma entrevista a uma coluna do Metrópolis, que é um órgão da imprensa burguesa, e eles falaram que só vão deixar o local quando o governo apresentar um calendário para realocar as famílias. Então, eles estão exigindo do governo e estão falando que... Isso aqui eu nem acho que seja verdade, mas está aqui em conversas reservadas, lideranças do movimento dos Trabalhadores Sem Terra acusam o governo Lula de lentidão na tomada de atitudes para impedir a crise entre o MST e a Suzano. Isso aí eu nem acredito, isso é intriga, porque a imprensa faz muita intriga. Mas é interessante que eles estão nessa situação e estão fazendo exigências, e está correto. A ação do MST é correta, nesse sentido. Porque tem um setor aí, uma ala direita do PT, que diz que você não pode criticar o governo. Mas aqui não é questão de criticar simplesmente. É preciso que a esquerda pressione o governo para que ele tome atitudes à esquerda. Porque a direita não vai parar de pressionar, né, Adriano? É, exatamente. Você está no camisa do MST, eu vou pedir para você comer. Mas é bem isso mesmo. Tem uma ala direitista do PT que fala que não é o momento de fazer essas ocupações, vai causar uma disposição em relação ao governo, à burguesia e etc. Mas assim, mesmo que pareça ser uma intriga, mas eu acho que o Movimento Sem Terra tem que pressionar, sim, o governo Lula, porque quem teve na rua, quem fez campanha, quem foi na frente de batalha para eleger o governo Lula, foi o Movimento Sem Terra, foi o Movimento de Moradia, foi a esquerda mais combativa que tem no país, não foi a direita, nem muito menos essa ala direitista do PT, que às vezes, por alguns motivos, talvez nem queria que fosse o Lula o governo. Mas enfim, eu acho que o MST está correto nessa decisão, tem que pressionar mesmo. E a reforma agrária é um objetivo claro de desenvolvimento do país, de crescimento do país. A luta pela terra já se desenrola há muitos anos no país e acho que está na hora, sim. É o governo Lula que está aí. Vamos aproveitar esse momento e vamos pressionar cada vez mais à esquerda o governo do PT.